Bora galera, bora galera, tudo bem com vocês? Fazer aqui mais um vídeo aqui, né? Tô aqui na fazenda do Reimatuto, mais uma vez, né? Já dei uns gritos aqui por ele, ele não respondeu nada não, mas eu acho que ele tá lá pra frente Fazendo as obrigações dele, né? Aqui é a moto dele, eu vou dar uma olhada lá o que é que ele tá fazendo lá Toda vez que eu venho aqui ele tá fazendo alguma coisa, né? E hoje eu vou ver o que é que ele tá apontando Vamo lá, vamo acompanhando o vídeo aí, se você não é inscrito no canal Se inscreva aí, Maurício Lima, o rei da pisada E tamo junto galera, vamo lá, vamo ver o que é que o velho Matuto tá fazendo Bora o rei Matuto! Uh! Ele tá lá pra frente galera, tá lá Ele tá lá pra frente lá, vamo chegar lá Vamo ver lá o que é que vão tá apontando hoje Oi Sabadão Quero mandar aqui um abraço pro meu amigo Deja Artista Pernambucano, né? Também mandar um forte abraço aí também É... Pra meu amigo... Alando Spio também, né? Nossa amiga aí, Alando Spio Aqui é a casa do rei Matuto tá aqui, ó Onde ele guarda as tralhas dele aí, ó Casinha aqui E aqui tem um partidozinho de capim Show de bola Esse pezinho de coqueira aqui Ele tem um pé de coqueira ali também do vídeo, né? Ele fez E nós fizemos um vídeo aqui Mostrar pra vocês como é que tá bonito o pezinho de coqueira galera A fazenda do rei Matuto Vamo tá cuidando dos bichinhos ali, ó Vamo caçar ele Aqui o pezinho de coqueira galera, ó Ó que maravilhoso aí, ó Paisagem bonita aí esse pezinho de coqueira, ó Queria um pezinho de coqueira desse lá em casa Lá no terreiro de casa Eu vou fazer uma live tocando Ó Dava uma live da hora aqui, viu? Aí sim, hein? Carregadinho, carregadinho Olha A linha de coca aí da hora Logo, logo eu vou visitar Vou visitar esse pezinho de coqueira aqui do rei Matuto Também tomar a linha de coca logo, logo, viu? Vamo chegando, vamo chegando Vamo tá ali Vamo chegar pra frente Aí rapaziada Logo, logo tem Logo, logo tem caju aqui no sítio do rei Matuto Aqui, ó Os cajueiros aqui, ó Já tá começando a botuar ali já As florzinhas Logo, logo nós estamos aí Na safra de caju do rei Matuto Fazendo raiva E hoje o rei Matuto tá nessa correria aqui, ó Correria do rei Matuto tá aí, ó E aí, rei Matuto Ó, rapaz Tá na correria aí É o jeito que o senhor tá bom Tudo bom, graças a Deus, né? Ó, rapaz, eu pensei que você tinha vindo ajudar o rei Matuto Que rapaz, não sei Se precisar, nós ajuda agora Ó, se precisar O rei Matuto já tinha um pouco disfarçado, né? Que tem umas abelhas ali que tá danada Mordendo Tá não Aí o rei Matuto já tá com essa capa Não fala essas coisas não Que eu vou sair vazado daqui Vindo os ouvidos Que é pra ver se elas deixam o rei Matuto trabalhar Ave Maria Já não deu certo aqui pra eu É, mas porque eu tô preparado, sabe? Pra se elas sassanhar O rei Matuto já tá preparado Mas elas tão quietinhas hoje Vamos ficar caladinho, né? Pra ver se elas deixam nós trabalhar Pois é Você viu a carreirinha que você levou naquele dia, não sei? O Maurício chegou pela aqui, rapaz Quando eu disse que as abelhas estavam assanhadas Quando eu olhei, vi só a camisinha dele lá embaixo Dando a volta No final do terreno Saiu acelerado, né? Pensei que ele ia voltar Voltou, nunca Voltou hoje Não veio nem ajudar o rei Matuto a levar a mordida Mas tá bom, mano Tá bom, tá bom Eu fui chegando O rei Matuto Disse Ei, pode, pode voltar pra trás Eu digo O homem tá botando eu pra correr daqui, é? Quando eu pesquinei Eu disse Pode, pode pegar a volta Não tá cheio de abelha aqui Aí eu digo Oxe, tá abelha Pois já tô indo embora Mutei na moto Saiu vazado E o italiano tá ali Qualquer dia Nós vamos fazer um vidinho aí Nós desarranchando ela E tirando no mínimo 20 litros de mel Que o bicho é grande, viu? É num buraco que tem ali Qualquer dia nós mostra a galerinha aí Nós tirando ele Nós quem? Porque eu não venho Você vem sim Você não gosta de firmar? Isso é conversa que eu não venho Você vai firmar A gente tirando ele lá, viu? A não ser que eu bote o celular lá E saia vazado Deixa só o celular filmando Você vai ter que tá lá também O velho Matuto não vai, tá? Não dá certo não, rapaz Tá sim Você vai ter que tá Você gosta de firmar Você vai firmar no dia Que a gente tiver tirando ele Ali no buraco Quem vai? Ninguém é doido não O velho Matuto Após é isso aí pessoal O velho Matuto continua aqui tirando uma palminha E Marício pelo aí mostrando as coisinhas que tem aqui no sítio do velho Matuto E um abraço pra toda a galera aí que segue o velho Matuto e também segue o Marício Vamos embora pessoal Um ótimo dia pra todos vocês Fica com Deus e o velho Matuto aqui trabalhando, viu? Vamos embora Não deixa o homem trabalhar Não vamos empalhar o homem não Deixa o cara trabalhar aí O rei Matuto tem muitas tarefas hoje pra fazer E eu vim só dar uma visitada aqui, né? O rei Matuto agradece a sua visita aqui no sítio do rei Matuto Seja bem-vindo, viu? Obrigado rei Matuto, até nós Então é isso aí galera Se você não é inscrito ainda no canal do rei Matuto, viu? Vai lá, se inscreva Velho Matuto Ativa o sininho de notificações, né? Pra vocês ficarem por dentro aí de todos os vídeos, né? Que aparecem lá no YouTube E tamo junto misturado, viu? E o rei Matuto e o Maurício é esses caras extrovertidos, né? Que gostam de brincar Que gostam de mostrar as coisas boas da natureza Nós tamo pela aí Parceria, parceria no canal O rei Matuto e o Maurício Lima, o rei da pisada Olha aí que paisagem bonita aí galera Vou mostrar o cajueirozinho ali também Que tá floradozinho ali Que tá brilhando Dá uma mostradinha nele ali também pra vocês E vamos que vamos aí Se inscreva no canal Deixa o seu like aí Compartilha também pros amigos, né? Se inscrever também E tamo junto misturado Vamos lá no cajueiro, vamos lá Dá uma olhadinha lá Olha galera, vou mostrar aqui o cajueirinho aqui, ó Esse cajueirinho aqui tá com dois anos botando safra Olha o tamanho desse cajueirinho, ó Já tá todo botuado aqui, ó Ainda aí Olha o tamanho dele, ó Dois anos botando caju Cajueirinho aí, ó Vendo que coisa maravilhosa E esse ano ele vai botar com força, viu? E o cajuzinho dele aí, minha filha Meu filho, só vocês Só vocês Provando pra vocês verem que caju Gostoso desse cajueirinhozinho aqui Na hora que ele tiver Botadozinho Todo Todo cheio de caju Aí eu vou Fazer outro vídeo mostrando a vocês Fazer outro vídeozinho aqui mostrando a vocês Esse pezinho cajueirinho aqui Carregado de caju Aqui só tem na fazenda do rei matuto E o rei matuto é quem gosta dessas coisas assim Que chama atenção, né? Essas coisinhas assim Aí quando ele tiver todo Botuadozinho de caju Aí eu venho Faço um vídeo e mostro pra vocês aí Pra vocês verem que não é mentira o que eu tô falando Ó galera Aqui de tudo tem um pouquinho aqui, ó Os pés de guandu aqui também, ó Os pés de guandu carregado aí, ó Aqui no sítio do rei matuto tem de tudo, viu? Aqui O homem planta de tudo um pouquinho aí, ó A barriga cheia O rei matuto, ó Tá tudo carregadinho aqui, galera, ó Os guanduzinho aí, ó Ó Cozinha Um cozinhado bom de De guandu, ó Aqui só tem no sítio do rei matuto Essas coisas aí, viu? Então é isso aí, galera Tá tudo bem, né? Não sei se...